Desafio matemático. Então, 0 mais 0 é igual a 0. Aqui, 1 aqui e 0 aqui, dá 5. E esse aqui, o 0 aqui e o 1 aqui, faz mais 7, 14, mais 1, 15. 5 aqui e 1 aqui, 1, 2, 3, dá 3, 350. Vamos usar esse aqui agora, 90, esse aqui é 18, 18. Aí, essa aqui, 0 mais 0, 0, 4, 400, tá aí, 5. E essa? Deixe nos comentários. E falou!